... os seus registros biométricos no terminal. Para tanto, aperta o comando de estar presente e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos temos parado primeiro do artigo 132 de Menda Interna, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e recebeu, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no dia de legislativo, 29 de novembro de 2018, da senhora Maria Sérgio Oliveira, auxiliar administrativo do Hospital Regional Antônio Dias, da FEMIG, Paz de Minas e outros, encaminhando a vacinada em que o servidor do hospital pede o apoio desta casa em suas dedicações do IPZEN, que não lhes tem prestado atendimento digno, apesar do valor significativo descontado em folha, todos os meses em favor deste Instituto. da senhora Roselena Melo Duda Teixeira, presença da Ação Comissão de São Paulo, em Paraíba, encaminhando a vacinada associação, endossando por várias outras entidades locais manifestantes contra o fechamento da agência do INSS neste município, e solicitando o apoio desta casa, junto ao Instituto e ao Governo Federal, para que tal medida seja revogada. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a posição sujeita de apreciação do plenário. Projeto de Lei 5.442, de 2018, no primeiro turno, dispõe sobre a revisão no alto subsídio e provendo dos membros da Fessoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de 2016 a junho de 2018. Autor da Fessoria Pública, relator deputado de Seu Ribeiro. Indago ou relator se tem condições de emitir o Seu Parecer. Perfeitamente. Tem, Vossa Excelência, a palavra. Relatório. De autoria da Defensoria Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, encaminhado a esta casa por meio de ofício 8 de 2018, o projeto de lei em epívio dispõe sobre a revisão anual dos subsídios e provendo dos membros da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, referente ao período de julho de 2016 a junho de 2018. Publicado no Diário do Legislativo, em 6 de 11 de 2018, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça e Fiscalização Financeira e Orçamentária. foi aprovada em plenário o requerimento do deputado João Mangalhães para que o projeto fosse distribuído à Comissão de Administração Pública. Vem a matéria, então. Vem a matéria, então, a esta comissão para receber parecer sobre o mérito da proposição conforme dispõe o artigo 102, parágrafo 1º do Regimento Interno. Trata-se, pois, de mera recomposição remuneratória dos subsídios e provendo dos defensoros públicos em fase de perdas inflacionárias. O reajuste geral anual dos vencimentos dos servidores, sempre na mesma data e sem distinção dos índices, constitui uma luta histórica dos servidores públicos estaduais e já previsto no ordenamento jurídico vigente. A proposição, além de conferir efetividade ao comando constitucional, valoriza os membros da defensoria pública, que, inclusive, têm enfrentado grave problema quanto à evasão de defensores em fase da diferença de seus subsídios em relação aos dos membros do Judiciário e do Ministério Público. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.442, de 9.018. Obrigado. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer? Não havendo quem queira discutir, cessa a discussão e votação. Os senhores deputados e as senhoras deputadas, que aprovam mesmo como se encontra. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias serem realizadas amanhã, às 10 horas e 15 minutos e às 10 horas e 20 minutos, com a pauta já publicada. Determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. Obrigado. Obrigado.